O deputado Baleia Rossi lançou hoje oficialmente a candidatura à presidência da Câmara. Foi o primeiro ato de Baleia Rossi do MDB depois da formação oficial do grupo de partidos de apoio à candidatura dele à presidente da Câmara. O bloco reúne partidos de esquerda, PT, PDT, PSB, PCdoB e Rede, além do MDB, Democratas, PSDB, PSL, Cidadania e PV. As bancadas somam 261 dos 513 deputados. Baleia Rossi destacou a ampla aliança formada com a ajuda do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, e defendeu independência em relação ao governo do presidente Bolsonaro.